Olá, aqui vai uma mensagem muito importante para a população de São Alok. Iniciamos no dia 1º de junho, cerca de uma semana, a liberação gradual da economia. Algumas atividades comerciais voltaram a funcionar no centro, nos bairros e nos shopping centers por 4 horas diárias. E nesses dias o volume de pessoas nas ruas foi muito grande. Isso é muito preocupante, pois se os casos continuarem aumentando como estão, não teremos outra alternativa, senão retroceder as atividades que foram liberadas e restringi-las, voltando para a primeira fase, a fase vermelha. Isso para a preservação da saúde e da vida de todos. Estamos iniciando uma semana, uma nova semana, e precisamos ser conscientes. Para tanto, evite sair de casa. Oriente as pessoas com mais de 60 anos e também as crianças que não se inculam pela cidade. E se precisar sair por uma necessidade, use máscaras e cumpra os protocolos sanitários, lavando as mãos, usando álcool em gel e mantenha o distanciamento social. Esta é uma maneira, é a única, aliás, de enfrentarmos essa pandemia e vencê-la. Um abraço e uma boa semana a todos.